Desistir E poder descansar Permitir Que as luzes de fugir De ter a voz Que vai crescer E eu não me pegue a vida Com qualquer motivo Não esqueçam do mundo Que eu estou Atenção ao mundo A sua história de você Sempre cuidou Não me pegue a vida 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 E eu não me pegue a vida A sua história de você Sempre cuidou Desistir E não se entregar Assistir A minha vida Tudo então Eu fui por você Ter a voz Não me pegue a vida Não me pegue a vida A minha vida Eu fui por mim Eu fui por mim Eu não me pegue a vida Que eu estou Não esqueça tudo que eu avisto A quem tem andado e ouvir a sua história de você Sempre cuidou Não entregaria a vida, a qualquer motivo Não esqueça tudo que eu avisto A quem tem andado e ouvir a sua história de você Sempre cuidou Não entregaria a vida, a qualquer motivo Não esqueça tudo que eu avisto A quem tem andado e ouvir a sua história de você Sempre cuidou Não entregaria a vida, a qualquer motivo Não esqueça tudo que eu avisto A quem tem andado e ouvir a sua história de você Sempre cuidou Sempre cuidou Sempre cuidou Sempre cuidou Faça a sua primeira compra na Shopping